O quem ainda busca experiência pôde jogar mais à vontade. Até perder gols foi permitido. Mas no segundo tempo tudo mudou. O Remo não resistiu à pressão. A força de três lances seguidos. Foi o gol de Tico que o zagueiro não conseguiu evitar. O São Paulo de futebol irresistível apareceu neste ataque pela direita. O lateral Cláudio levantou a bola na medida para Ailton de cabeça fazer 2 a 0. No terceiro gol uma jogada de efeito e uma atrapalhada do goleiro Clemer. Tico foi mais esperto e fez 3 a 0 bonito por cobertura. O jogo de volta entre São Paulo e Remo será realizado dia 18 em Belém. Mas quem já está na cabeça de cada jogador é o Santos, adversário de amanhã na Vila Belmiro. A partida do Santos é totalmente diferente. O Campeonato Paulista é muito difícil. Eu acho que vamos fazer uma partida interessante e tenho certeza que vamos fazer uma grande apresentação.